O Rio Continua Lindo Eu não disse que o Brasil era ótimo, Winnie. E só nós dois aqui. E sua mãe diz que eu não sou romântico. Ah, que lugar lindo. Vem, vamos tirar uma foto juntos. Estica o braço. Mas não bloqueie a montanha. Um pouco mais. Mais. Um pouco para a esquerda. Mais alto. Perfeito. Ai, é tão bom ter um tempo nosso. Só eu, você e a romântica cidade do Rio de Janeiro. Lá, pica-pau. Oi! Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz. O melhor guia turístico de toda a América do Sul. Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana. Não é ótimo? Defina ótimo. Sabe o que dizem, amor? Um é pouco, dois é bom. E três é uma festa. Ah, é! É um grande prazer conhecer a senhorita. O quê? Relaxa. O Luiz só tá sendo educado. Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro. Ai, Luiz, você é tão divertido. Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada. Não tema, senhorita. Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante. Pro inferno com isso. Eu vou cortar o atravessador. Missão cumprida. Errou! Muito obrigada, Luiz. Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira. Acredite no que eu vou dizer. Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei, desde quando você começou a se importar com futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do pica-pau ser maravilhoso. Pica-pau, o que você está fazendo? Damas, primeiro. Com licença. Que cheiro é esse? Pica-pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso está mais para um... Como vou dizer? Esgoto. Ei, olha, luz do dia. Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio. Estamos a que distância do campo? É, os melhores assentos da casa. E com o placar empatado. E só mais dois segundos do relógio. Reinaldinho com a bola. Ele mantém o controle. Chuta! O Brasil vence! O Brasil vence! Aitê! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor. Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci. Tá legal, tá legal. Tá aqui, ó. Não tem nada no livro de regras sobre um pica-pau interferir. Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse. Eu sou um torcedor. Eu amo esse jogo. E eu te amo, pica-pau. E eu amo você. Eu espero que nos levem para o banho, amigos. Vocês dois estão fedorentos. Meu amigo, deixa isso com um especialista. E eu te amo, pica-pica-pica-pica.